Clementina de Jesus É minha mãe, Clementina, milagrosa minha mãe É minha mãe, uma saia verde e rosa minha mãe É minha mãe, a bênção mãe Clementina É minha mãe, rogai por nós Clementina É minha mãe, cantando tu és divina meu amor Qual uma flor, na Umbanda tu és de Deus nosso Senhor É minha mãe, salve os teus orixás, o teu povo baiano O teu candomblé, o teu povo africano Tua criançada, teu anjo da guarda Que a senha seja, ó mãe Salve a cruz da nossa igreja Em teus passos, salve o teu guia de luz Em teus braços, dorme o menino Jesus Em teus braços, dorme o menino Jesus Clementina de Jesus É minha mãe, é minha mãe Minha santa Clementina, minha mãe É minha mãe, Clementina, milagrosa minha mãe É minha mãe, com a saia verde e rosa É minha mãe, Clementina de Jesus É minha mãe, é minha mãe Minha santa Clementina, minha mãe É minha mãe, Clementina, milagrosa minha mãe É minha mãe, com a saia verde e rosa Benguele, Benguele Benguele, o mamãe simbó Benguele Benguele, Pixinguinha, Donga, João da Baiana E Ismael Silva do Estáço Benguele, Benguele, Cartola Cílio Velho Vera Nelson Cavaquinho Carlos Cachaça e Padeirinho da Mangueira Benguele, sou René de Vila Matilde Adonirama Rosa E Paulo Manzolene do Gostoso Samba de São Paulo Benguele, Lopsino Rodrigues Capiba do Recife Batatinha, Cavafel de Chorce Mãe Menininha do Gantoá E Tchão Motorista da Bahia Benguele, a Zequete Que nos deu essa oração A mãe Clementina de Jesus Benguele, Aníba Rosso Lamartine Babo Lando Silva, Francisco Alt Dalva de Orivena, Elisete Cardoso Clara Nunes, Aniceto E Mestre Funelo do Império Severo Benguele, Dona Zica Dona Neuma Tia Alice da Mangueira Dona Ivone Lara Paulo Brasão de Vila Isabel Benguele, Vinícius Ciro Monteiro Léo Rosa Tom Jobim Geraldo Babão Benguele, Gonzaga, Rei do Baião E Jackson, Rei do Ritmo do Brasil Benguele, a Casa da Majoada Benguele, a Música Popular Brasileira E todos os santos e mitos Da nossa história musical do Brasil Benguele, Nadir aí Benguele 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 Benguele, Benguele Benguele, Benguele, Benguele